Eu, eu fui trollada, quer dizer, todos nós que assistimos o vídeo do Cleiton Silva, que é amigo meu e do Amon, né, foi trollado. Gente, ele fez uma trollagem, na verdade ele trollou a mulher dele, só que aí quem assistiu o vídeo, quem entrou no vídeo, foi trollado todo mundo. Então, assistam esse vídeo, tá muito engraçado, tá muito empolgante. Então, vocês nem imaginam como ele trollou a gente, vocês vão gostar da trollagem. Então, vai lá no vídeo dele, já deixa o like, se inscreve se você gostar do vídeo dele. Comenta que veio por mim, dá uma força lá, ele que ele merece. E me siga no Instagram, que vai estar passando aqui. E vamos começar esse vídeo, né, que vocês estão ansiosos. Hoje eu vou trazer um vídeo muito legal pra vocês, então fica ligado aí, que eu vou falar um vídeo muito rápido aqui, porque a mão tá lá embaixo, tá se vestindo, passa a gente pra academia, e eu vou trollar ele, indo pra academia de shortinho curto, eu não sou acostumada a ir de roupa curta, e ele também não tá acostumada a me ver assim, então vamos ver a reação dele, né. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa o like aí, gente, desculpa a ausência aqui. E vamos, né, pro vídeo, antes que ele chegue e veja o que eu tô gravando. Gente, esse é o shortinho, não tá tão, tão curto, mas só pela expressão, você não vai gostar. E eu vou ficar ali no quarto pra me dar muito na cara, né, que eu tô aqui. É isso aí. Gente de amor, fui. Gente de amor, fui. Eu sei que não é demais. É, tu não vai comer, não é? Deixa eu pegar essa foto. Ninguém é uma mamãe, não é uma mamãe. Tô cansado? Ai, não começa não. Tu não vai pra frente, é, dizendo que tá cansado. O que é que você tem que morar lá embaixo? Tá fazendo o que? Eu acho que você tem que morar lá. Cláudia, tome aí, filho. Oi. Quatro, hein? É, tu não me engana, não, então. Eu acho que eu... Ah, eu pensei que tem uma gota doce aí, hein? Tem mais não. O empinho acabou também. Eu acho que eu não vou ficar mais indo pra academia da turma. Ui. Não sei, eu acho que eu me sinto melhor do mundo de casa. Hã? É lá, não tem por que a gente se ver com outra hora, né? Eu não sei o que tu falou. Espera. O que você vai ver? Ih, velho. A minha tá seguindo a chile de mar, velho. Vai pra mim. Depois. Eu não quero ficar indo pra academia com o mar. Pô de cabeça, velho. Eu não sei se eu te enviar. Ô, velho, vai pra coisa. Com o namorado do lado. Que choque é esse? Eu não tinha nem visto. Eu não tinha falado nada. Agora tu tá falando coisa. Toma. Eu não quero agora, não. Você me pulou até a tua barriga ou assim, Mara? Hã? Você me pulou até a tua barriga, velho? Claro, né, minha filha? Eu vou sair com o cabelo na barriga. Eu sou homem. Vai sim. Vê-te o sapato logo. Hã? Vê-te o sapato logo, mas aí. Tá, velho. Bota nozinho. Vem, o sapato tá muito fedinho, bicho. Acho que tem bem um mês que não lava. Ah, senhora, não. Você vai trocar esse short aqui, velho. Pô. Não, você vai trocar esse short, senhora. Ó pra isso, velho. Tô nem ouvindo. Olha o cheiro que tu tá. Que jeito. Qual o problema, amor? Se todo mundo vai assim, eu vejo o carinho aqui na hora. Não, velho. Não, velho. Esse short é remado. O outro deixava, velho. O que foi isso que tem com o outro? Tu não tem que deixar, não. O outro era folgado, velho. É só o de saia, Bruno. Não é folgado, não. O outro tinha uma saia na frente mesmo, né? É, mas eu vou com esse. Se todo mundo namora com a academia, vai como quiser. Quem entorou o namora? É, o Bruno não quer entender quem namora, que vai. Não vejo ninguém assim, velho. Mas eu não sou obrigada a ser igual a todo mundo. Eu vou assim, ó. Eu gostei. É o quinto que tu tá olhando. Não, não, não. Não vai, não. É sério. É sério. É tudo falando. Tudo falando. Ah, sim, do mundo. Mas eu... Eu, com isso. Não, o seu passo é esse, não. O seu carreteu, eu vou ficar olhando assim. Ó, o que... Sim, tu não pode olhar com a bonita, não é? Os outros vão me chamar até de cor, não. Se você for com essa roupa, não é? Vai te chamar de quê? É. De quê? Vai me chamar até de cor, se você for com essa roupa, não é? Como é que vai te chamar de cor, se eu vou ficar com essa roupa, não é? Não, não é de que meia que você ficou com a roupa e tal. Me dizem, não. Ah, amor, tá mais de cor, deixa eu tomar uma galera com aquela roupa. Ela falou isso pra me pirraçar, amor. Pra me pensar o quê, velho? Ela falou brincando. Mas a minha roupa tá tão boa. Qual foi? Qual foi? Qual o que é que tem de mais aí? Para de ficar me olhando. Amor, pare. Bora logo, velho. Troca a roupa. Eu não vou trocar, não. Vai sim. Bora trocar. O que você não sabe? Milhões de pessoas, vamos ver. Milhões de triastas. Bora. Não, eu posso ir embora. Você não vai ser roupa, não. Você não vai ser roupa, não. Não, é sério. Não, não, não. Esse é roupa, não. Não, 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 não. Troca logo, troca logo, Samara. É sério, velho. Ai, não me aperta assim, não. É sério. Vai lá, pronto. Vai, vai. Não ficar brigando, velho. Para. Vai logo, velho. Bora. Não, não para, Samara. Vai certo. Não, pô. Deixa eu ir assim. Não, não. Para. O que é que tem? Eu não acho que é lugar. Eu não acho que é lugar. Eu vou assim. Eu gostei. Bora, irmão. Cadê tu? O que está fazendo que é hora? Eu não tenho nada. Eu não estou ouvindo nada. Eu estou falando. Estou esperando você. Então, bora. Vai logo. É sério. Troca logo, Edu. Troca logo. Você vai trocar. Não, não. Não, não. É sério. Bora logo. É sério. Bora descer, velho. Não vai ser desse negócio, não. Vai, troca. Não tem tanto ser que é trollage que tu deixou ir. Você nem se miséria que é trollage. Vai logo, troca. Mas... Pô, é. Senão eu não vou hoje, velho. É trollage. Eu te troleiro. Você não paga essa roupa, não. Você não paga essa roupa, não. Mas os povos da academia, ou os povos da... Você não vai. Os povos do canal, a câmera escondida é bem ali. Nossa, a roupa. E os povos do canal que querem me ver na academia, assistem, não vai atrás, né? Não, eu tenho que ir. Um dia. Um dia. Não. Um dia. Eu falei que não. Você não manda em mim. Não. Amor, você está sendo machista. Você, igual, não é machista, não. Eu não quero que você faça, sim, velho. Um homem não pode mandar as roupas das mulheres. Eu não mando, né? Não vai com essa roupa demais, velho. E você namora, tem que ter respeito, pô. Eu não estou me respeitando? Hein? Amor, a gente já é pessoa que você não tem coisa de roupa. A gente já é muito aberto sobre isso. Eu uso short, que o sudo nunca falou nada. Você não usa short. Você que não gosta. Não sei, eu não gosto. Mas agora eu estou gostando. Vai logo, velho. Oh, gente, não tem nada de mais, né? Tu botou a câmera lá. Vocês acham que tem alguma coisa de mais? Tu botou a câmera lá. Não, não, não tem graça de tomar a mão, velho. Ele só fala que não quer. Tu entende, eu vou ir. Mesmo que seja atralagem, eu vou. Eu não vou trocar de roupa pra ir fazer, não. E para. Então eu não vou ter um bumbinho. Por quê? Ninguém manda nessa roupa. Eu vou ir assim, tá bom? Não, bora. Não, eu vou assim, ó, gente. Oh, meu Deus do céu. Você acha isso aqui curto, velho? Eu posso mostrar mais detalhadamente? Não, não. Mostra aqui, mostra aqui. Não, não, eu já falei que não. Não, não. Eu já falei que não. Vai. Troca logo de roupa, Samara. Bora. É sério, velho. Senão eu não vou ir mais, não. Senão eu não vou ir mais, não. Vai, Samara, vai, vai. Então, gente, esse foi o vídeo do vídeo. Esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostar aqui, tamo junto. Valeu. E até os próximos vídeos, valeu? Eu vou mostrar histórias pra vocês. Do dia que eu mostrei esse vídeo, eu vou e fiquei muito ousado. Tchau. É nóis.